Música Boa noite, bem-vindos ao Você e a Lei, como sempre com o advogado Moisés Absano. Boa noite, Moisés. Boa noite, Mário. No programa da passada semana falámos sobre a isenção de vistos, nomeadamente os portugueses ou europeus que chegam a este país através do programa de isenção de vistos e que depois querem se legalizar e encontram algumas barreiras. Mas parece que agora existem outras novidades sobre esta matéria. Sim, para falar um pouco sobre a isenção de vistos, nós temos que saber que essa isenção de vistos é um contrato que um país tem com outro país para ajudar os membros deste país para poder entrar fácil, sem problema. Essas pessoas não precisam ir para o consulado americano para conseguir um visto. Ele só vai no avião, embarca e entra. Quando ele entra no país, ele recebe um papel verde em 94, que dá 90 dias. That's it. Não tem um dia a mais. Agora, em quase todos os casos, você não pode prolongar, não pode mudar, não pode fazer nada, mas está escrito. Se você é um immediate relative, que é um filho de um cidadão americano, um esposo ou esposa do cidadão americano, ou mãe ou pai de um cidadão americano que tem mais de 20 anos de idade, você está em um grupo especial e você tem direito de fazer essa mudança. Mas isso que aconteceu, tem um caso que o homem ficou ilegal no país e passou os 90 dias e depois ele aplicou para uma coisa, não deu certo, puseram em deportação e a amigração... Aplicou depois dos 90 dias. Depois dos 90 dias, perdeu o caso, botaram ele em deportação e eles queriam aplicar em frente de juiz, que é normalmente o que o advogado faz para resolver esses casos. A amigração fala, você não tem direito disso. E a opinião de amigração agora, e ele está correndo esse caso mais alto, está agora na Corte Suprema, eles acreditam que esse direito, a pessoa não tem direito de mudar dessa insinção de visto para o green card se passou os 90 dias. Mas eles também falam que se a imigração quer, eles podem dar desse direito, se passou os 90 dias. Dependendo dos casos. Dependendo dos casos, dependendo do chefe daquele imigração. Então, e eles falaram, mas nos casos que está em deportação, em frente de juiz, nós não queremos fazer. Agora, então, o que está acontecendo agora? Você vai aqui em New Jersey, um homem casou com uma americana, deu entrada, está ilegal seis meses, eles acceptam o caso, eles dão permissão de trabalho, tudo bonitinho, mas no dia da entrevista eles falam, olha, desculpa, eu não posso dar o green card agora, você vai esperar, vamos ver o que vamos fazer com todos os casos. O caso igual, nós vamos em New York, entrega o caso, mesma situação, aprovam aquele dia. Por quê? Porque é a decisão da imigração, do chefe daquela imigração, se querem aprovar. Então, ainda está vivo essa ideia de fazer o green card aqui nos Estados Unidos. Mas tem que tomar um grande cuidado. Quando a pessoa entra, eles têm o visto, deram 90 dias. Se eles casam e aplicam para o green card durante os primeiros 60 dias, é um fraude. Você vai ter grandes problemas. Se você aplica depois de 90 dias, depende de onde você vive, eles podem enrolar você para muitos anos e não te dar o green card. Então, ideal, uma pessoa que quer fazer isso, tem que casar dentro dos 61 dias da entrada e a 90 dias da entrada. Se a pessoa faz isso, não vai ter problema nenhum no país. Agora, se não tem jeito, claro que não é, todo mundo pode fazer isso. Você casa, está ilegal, dois, três, quatro anos, você dá a entrada. Eu creio, tem que dar a entrada. Porque se eles não aprovam, vai ser o problema de todo mundo. E tem um outro processo que chama visa processing, que você pode voltar para o seu país próprio. Aí eles vão falar que você não pode voltar para 10 anos. Mas minha experiência é, se é um casamento verdadeiro, se tem crianças, se tem bens, tem raízes, você recebe uma dispensa e essa dispensa é aprovada normalmente em seis meses a um ano. As pessoas ficam separadas por um tempo, mas no fim podem voltar. Mas isso eu creio que nunca vai acontecer. Eu penso que no fim eles vão resolver que todo mundo pode dar a entrada, só se está dentro de deportação eles não vão querer que eles façam isso. Um dos assuntos que também está a colocar as pessoas com algum alarme, pessoas que chegam a este país, entretanto casam com cidadãos americanos, recebem autorização para trabalho, vão à entrevista para a decisão final, mas parece que depois, pelo menos no estado de New Jersey, têm que esperar algum tempo, não recebem a residência permanente nos 60 dias seguintes, ou nos 30 dias seguintes. Normalmente não tem alarme. O que acontece é assim, por muitos anos demorava, depois da última entrevista, um ano para receber o cartão verde. Então eles sempre carimbavam o passaporte e falavam que você tem um ano com esse visto provisório. Mas eles criaram um novo sistema esse ano que eles, a manufacturer, o green card, em menos de 30 dias. Então o que eles estão fazendo, eles não carimbam nada. Eles só falam que você vai receber em 30 dias. Agora, tem, e as pessoas normalmente recebem, tem casos que têm problemas pequenos. pequenos, digitais, não votou do FBI, do Interpol, de um lugar. Eles têm que mandar de novo. A carta do médico, tem uma coisa errada, tem que resolver isso. A pessoa, tem entrado em um caso anos atrás, mas eles não encontraram aquela pasta naquele minuto, porque eles têm que ver todas as pastas para ver se é a mesma informação. Porque você fala numa pasta que você viveu nesse lugar, esses anos, e fala na segunda pasta que, oh, não, não, eu vivi nesse lá, tem uma mentira. Então a migração sempre está procurando para uma mentira. Então eles querem acumular todas as coisas. Então, em muitos casos, coisas pequenas, eles têm que achar a pasta, têm que terminar uma coisa, têm que verificar uma coisa, e depois passam uns meses e você recebe. Se passa 90 dias e você não tem nenhuma resposta, o que eu creio que você tem que fazer é, você usa o sistema que se chama InfoPass. Você conhece esse InfoPass? É um sistema... Na internet. Na internet. Mas você vai na guia do imigrante.com, no meu site, ou appslaw.com, qualquer lugar, e aí tem um botão, você clica, abre uma página em português, você faz seu apontamento, marca seu apontamento, e vai ser duas ou três semanas no futuro. Você vai aquele dia com todos os seus documentos, o passaporte, e pergunta o que aconteceu. Pode ser que ele fale, oh, tudo bom que você chegou aqui, deixa eu chamar o oficial, ele queria falar sobre um assunto, ou está tudo aprovado, você vai receber uma coisa há pouco tempo, ou você tem um problema. Aí, se tem um problema, você vai e fala com o seu advogado, para ver o que está acontecendo. Mas, normalmente, 90% dos casos, em 30 dias depois da entrevista, eles recebem tudo. Agora, uma pergunta de Manuel Santos, que chegou-nos aqui à pressão do programa. Este senhor tem, um exemplo, duas mortgage, na primeira deve 365 mil dólares, na segunda 75 mil dólares, 10 mil dólares em cartões créditos, e tem uma prestação de carro mensal, que paga cerca de 500 dólares. Este senhor Manuel Santos, quer saber se tem hipótese de utilizar o capítulo 13 para eliminar algumas destas dívidas que tem aqui acumuladas. O caso pode ser perfeito. A única coisa que nós não sabemos aqui é o valor da casa hoje. Agora, ele deve 335 mil... A primeira mortgage do senhor Manuel é 365 mil, a segunda 75 mil. A primeira mortgage é 335 mil. Embaixo das leis de New Jersey, se ele vive aqui, ele tem que... A propriedade atualmente vale cerca de 300 mil, abaixo do valor da mortgage. Abaixou. Se é menos do que você deve para o banco, ele pode fazer um capítulo 13. Fazendo o capítulo 13, nós podemos eliminar a segunda hipoteca. Podemos abaixar para 5%. Quanto é a segunda? A segunda hipoteca do senhor é 75 mil dólares. Ok, pode abaixar para mais de 3.500 dólares. E o credit card é 20... 10 mil dólares. Pode abaixar para 500 dólares. É 4.200 dólares, 400 para a corte, 5 mil dólares. Pode diminuir todas essas dívidas para 5 mil dólares e pode fazer esse pagamento em 60 pagamentos durante 5 anos, que é muito pouco dinheiro, não tenho meu cálculo aqui, é muito pouco dinheiro. No fim dos 5 anos, não deve cartão de crédito e não deve ser com a hipoteca. E há perigo deste senhor perder a propriedade onde reside? Ele não falou se ele está atrasado nos pagamentos. Agora, se ele está atrasado nos pagamentos, ele tem que fazer esses mesmos pagamentos dentro do plano. Então, se ele está pagando, não sei, 2 mil dólares por mês e ele está 6 meses atrasado, ele deve 12 mil dólares, vai ter que pagar esses 12 mil dólares em 60 pagamentos, que vai ser, penso, 200 dólares por mês. Então, vai ter que adicionar 200 dólares por mês cada mês em cima da hipoteca que ele normalmente paga. E no caso de estar em dia, o pagamento? Se ele está em dia, ele só vai pagar quase nada para limpar a segunda hipoteca e a primeira. É um caso bom. Espero que o senhor Manuel Santos, como esteja a ver, tenha ficado esclarecido. Nós vamos agora fazer um brevíssimo intervalo, voltando-nos já a seguir. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho